Muito boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe, levando muita saúde, muita paz, muito tudo, tudo que é de melhor. Pessoal, eu tenho recebido assim vários pedidos, né? De culinária, porque eu comecei na culinária, né? E aí a gente vai tomando outro rumo aí, mas tem muita gente pedindo. Aí hoje eu vou fazer uma gelatina recheada, tá? Esse aqui é os ingredientes da base. Eu vou fazer esse, vou levar pra geladeira, depois eu vou voltar fazendo a gelatina pra mim colocar em cima, tá bom? E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque senão não aparece pra você, tá bom? O que que a gente tem aqui? Ó, aqui eu vou precisar de dois envelopes, ó, de gelatina sem sabor, aquela incolor, tá? E vamos, ela já está aqui, ó, e vamos precisar dez colheres de sopa, que eu já pedi, de água, tá? Aqui eu tenho uma xícara de leite, que é essa xícara aqui, que é 240 ml, uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. O que que eu vou fazer aqui? Vou levar pro liquidificador, eu vou bater, eu vou hidratar a gelatina, a gelatina vocês vai hidratar conforme pede. Eu vou colocar água aqui, ó, pra ela ir hidratando. Aqui, por enquanto, é água fria, tá, pessoal? Ó, que eu vou deixar ela hidratando aqui, aí depois sim, eu vou levar ela pra hidratar no fogo, tá bom? Mas eu já já volto, você vai seguir aqui conforme arrisca, tá? Conforme manda ela, aqui, ó, tá? Aqui ela vai hidratar fria, depois a gente vai levar no fogo pra ela dissolver e virar a nossa gelatina que a gente precisa. Já já eu volto batendo. Olha só, pessoal, coloquei água fria na gelatina, ó, ela vai ficar assim, é normal, durinha, tá? Porque a água tá fria. Agora eu vou levar ela no fogo e já vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Olha só, eu já hidratei a minha gelatina, eu levei no fogo, tá, pessoal? Que eu não tenho micro-ondas, que eu não sou muito chegada a micro-ondas. Ó, ela fica nessa consistência, ó. E aqui, eu já bati o meu leite condensado, o creme de leite e o leite. Agora eu vou juntar essa gelatina no meu creme, ó. Vou juntar ela no meu creme e aqui agora só vou dar uma misturadinha bem pouquinho, tá bom? Bati o meu creme e aqui, pessoal, uma forma, ó, untada com óleo, óleo de comida. Você unta toda a sua forma, tá? Pra gente depois, porque depois a gente vai desenformar a nossa gelatina, tá? Agora eu vou tirar daqui e vou colocar aqui, ó. Com a nossa forma untada, vai ser ótimo na hora de desenformar, tá, pessoal? Ó, ó. Esse creme agora vai pra geladeira, ele vai virar um creme muito gostoso. Aí depois eu vou voltar com vocês pra gente fazer o restante da nossa receita. Bom, mas garanto pra vocês que é uma delícia. Faça pras crianças que vocês não vão se arrepender. Olha só, meninas e meninos. Aqui, ó, eu tenho duas gelatinas de morango, ó. Tenho duas gelatinas de morango, uma, duas. Eu vou tampar aqui porque eu não vou ganhar nada pra isso. E já está aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho meio litro de água gelada, tá? Pra adiantar o meu processo, né? Então, aqui agora eu tenho 250 ml de água fervendo, tá? Eu vou colocar minha gelatina aqui. Se for preciso, eu vou levar um pouquinho lá no fogo. Mas você vai fazer a sua gelatina de acordo com o fabricante aí, tá? Faz ela de acordo com o fabricante. Só o que eu vou fazer pra falar aqui é assim, ó. Aqui é meio litro pra fazer uma gelatina, não é? Pois é. Então, é meio litro e meio litro. Então, é um litro. Eu vou tirar 250 ml de água, tá? Eu vou fazer com 750 ml. Porque aqui tem 250 ml e aqui tem meio litro, tá? Aí eu vou fazer com 750 ml de água. É só isso. Já dissolvi a minha gelatina. Agora eu vou colocar aqui, ó, meio litro de água gelada, tá? E aqui, os 250 ml com a gelatina. Aí. Então, gente, ó. Deu 750 ml de água, tá? Eu não coloquei um litro, porque eu quero ela mais durinha. Pra me colocar em cima do... Daquela misturinha lá de leite condensado. É tipo mousse, tá? Aí agora, ela tá geladinha, do jeito que eu quero. Aí eu vou pegar ela e vou colocar em cima na minha forma, tá bom? Olha só. Agora, com as mãos limpinhas, tá, gente? As mãos da gente é muito limpinha, né? Mão de dona de casa. O que você vai fazer, ó? Você vai soltar ele todinho aqui em volta com os dedos. E aqui também, ó. Ó. Eu já soltei pra adiantar. Aí agora, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. A gente vai puxando aqui, ó. E vai colocando, ó. Percebe que tá subindo? Agora vamos colocar aqui. A mão da gente que tá em casa, gente, é muito limpinha. A gente lava a mão toda hora, né? Eu toda hora, eu tô na pia. Toda hora eu tô na pia. Vou pegar o restante da gelatina. Ó, ela vai subir. O pudim vai subir e a gelatina vai descer, ó. É isso aqui que eu quero, tá? Ó. É isso que eu quero. Se você ver que vai demorar um pouquinho, com o auxílio de uma faquinha de pão, você faz isso. Não é preciso. Mas se você quiser, ó. Aí eu tô com pressa, ó. Faz esse processo, ó. Aqui. No meio. Ó. No meio. Agora eu vou colocar o restante da gelatina. Aí eu vou levar na geladeira. Ó. Essa minha mousse ficou mais ou menos, pessoal, duas horas na geladeira. Aqui agora eu vou levar na geladeira, ó. Minha mousse tá subindo, tá vendo? É isso que eu quero. Eu vou levar na geladeira. Aproximadamente o tempo que a gente deixa é pra gelatina, tá? As quatro horas, mais ou menos. Depois eu volto mostrando pra vocês direitinho como que ela ficou. Tá bom? Olha só. Agora, meninas, nós vamos colocar a nossa gelatina. Olha só. Minha gelatina ficou pronta. Linda. Deliciosa. Eu espero, né? Que foi feita com muito amor. Então, o que eu quero dizer pra vocês. Faça pras suas crianças. A gelatina, ela faz muito bem pra saúde, né? Ela tem colágeno. Ela faz muito bem, gente. Quando eu operei meu ombro, eu comia gelatina todos os dias. Indicação médica. Então, aí, às vezes você vai falar, ah, mas eu não tenho onde colocar. Coloca numa coisinha de plástico, de vidro. Ah, não tenho onde virar minha gelatina. Eu não tenho um prato de porcelana. Você tem seu pratinho de bolo. Não tem problema. Feito com carinho, gente. É o que importa. Agora, nós vamos soltar a nossa gelatina. Eu já soltei um pouco, ó. Com as nossas mãozinhas limpas. O que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer este processo, ó. Eu já adiantei aqui. A gente vai soltar ela todinha aqui, ó. Ó. Tudo em volta, né? Aí, agora, com o nosso pratinho. Ó. Ela está solta. Agora, vamos fazer este processo aqui, ó. Ouviram? Vazio. Olha isso, pessoal. Não é uma maravilha? Não é uma maravilha? Fala a verdade. Olha isso aqui, ó. Nossa gelatina recheada. Aí, agora, nós vamos partir nossa gelatina. Eu não sei se está dando para vocês verem direitinho. Deixa eu chegar para cá um pouquinho assim. E agora, aqui, ó. Gente. Para, né? Para tudo. Agora, eu come... Meu pratinho aqui. A gente vai fazer isto, ó. Meu Deus. Eu vou pegar com a minha mão. Porque aquilo que eu falei. Minha mão está limpa. Mas, eu quero colocar ela aqui para vocês verem uma coisa. Olha isso, pessoal. Olha a situação disso daqui, ó. Ó. Tá vendo? O recheio fica todinho dentro. Muito legal. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. O recheio lá dentro. É maravilhosa. Ó. Olha esse espetáculo da natureza. Gente. A gente fazendo as coisas com amor. Tudo sai bem. Ó. Tudo sai bem. Então, o que eu quero dizer para vocês. Reúne sua família. Faz essa delícia. Faz essa delícia. Mostra para os seus filhos. É... Crie esse hábito, né? De dar gelatina para os filhos. Porque hoje no mercado tem todos os tipos de gelatina. Todas as cores de gelatina. E para todos os tipos, tá bom? Então, eu vou experimentar essa delícia aqui agora. Lógico. Né? Gente. E o creme? Gente. Isso aqui é uma cremosidade tão grande. Ó. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver. Hum. Ó. Olha isso, pessoal. A textura. Então, gente. Queria muito agradecer a vocês pelo carinho, né? Por mais essa culinária feita com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Que vocês gostem. Olha isso, gente. Que vocês gostem, tá? Fica com Deus. Um beijo muito grande. Até qualquer hora. Tchau, gente. E aí E aí Obrigado.